Daí eu fui lá, cheguei e falei, Chinoca, como é que tá a tua situação? Você ganha alguma coisa? Ele falou, não, nunca ganhei nada, eu só trabalho de pedreiro, né, mestre de obra. Olha aí, famoso, ninguém tá ajudando, tá explorando a sua... Isso que é explorar a imagem, Chinoca? Você nem saber o que que acontece, ninguém te ajudar a virar... Isso é explorar a sua imagem, viu? Se você tem alguém que pode te ajudar do seu lado, Futuramente, Chinoca, na hora que estiver dando certo e vocês estiverem ganhando bem, ele vai ser conhecido como explorador de você, ó. Ele vai ser conhecido, entendeu? Só que pensa bem, cara, até agora todo mundo explorou e ninguém te ajudou, certo? Então vê bem o que ele vai estar sempre fazendo pra você, te ajudando, melhorar a sua qualidade de vida, da sua família, tirar você do serviço pesado, do sol quente, não é, Chinoca? Verdade. Ter uma condição cada vez melhor e transparência, cara, porque eu tenho certeza que você tá fazendo isso, você quer fazer crescer e vai ser transparente com ele. Vai ter advogados pra instruir vocês dois, ó, é assim assim, Chinoca? Junto com você, junto, sabe? É, nós temos até, agora que tu comentou, nós temos o Lucas Mello, de Matelândia, ele já é o nosso advogado, tá ajudando o nosso na questão das contas e tal. Legal. Dando assessoria pra nós, aí agradeceu. Legal, legal, cara. E continua em frente, aí você conheceu ele e já tá gerenciando as redes pra ele. É, daí vamos lá. Eu fui lá, conversei com ele, ele falou, explicou que nunca ganhou nada e tal, tal. Falei, cara, você precisa de ajuda? Ele falou, eu preciso de ajuda. Eu falei, então eu vou te ajudar. Aí a gente foi, conversou com a moça que tinha essa plataforma ali, que já tinha uma quantidade legal de seguidores, conversei com ela, a gente entrou num acordo, e hoje faz 11 dias que eu tô ajudando ele. Aí, quando ele falou isso, eu afirmei uma parceria com ele, eu falei, quais são os seus sonhos? Ele falou, meu primeiro sonho é conhecer o Timão. E eu falei, então amanhã nós estamos indo pra São Paulo. Só avisei minha esposa, falei, amor, eu tô indo, o Marcelo vai cuidar da... Olha, me arrepia, cara. Eu falei, o Marcelo vai cuidar da empresa e nós vamos lá realizar o sonho dele e tentar explodir no mundo, né? No Brasil, no mundo. Então, aí a gente veio, realizou o sonho dele de conhecer o Corinthians. Falta um ainda que conheceu o goleiro Cássio. Não deu certo aí, não. Quem sabe, hein? Mas eu não consegui. Não consegui ainda ver o... Tirar pelo menos uma foto com o Cássio. Mas vai chegar. Mas acabou. Tem muita coisa boa pra ver, tá? Não fica tão assim acelerado. Fica tranquilo, viu? Ah, certo. Só de vocês estarem fazendo toda essa busca também por pessoas do segmento pra dar uma força. Pessoal, quem é influenciador aí, conhece a história do Tinoca, pô, dá uma força pro Tinoca, cara. Pro Tinoca, desculpa. Pra ele alavancar as redes, né, Tinoca? Se um dia acontecer de nós ser muito conhecido, famoso, pode contar conosco também. Você que tá vendo esse vídeo aí relacionado ao humor, à risada, né? Não conteúdo, sei lá, aleatório. Ah, me ajuda. Pode contar conosco. Você que faz o vídeo do seu dia a dia, mostra a sua realidade. Quer? Começa. Vai dar certo. É tentar. Igual hoje. Eu tentei vir aqui. Eu tô aqui. Entendeu? Tive medo de vir? Tive medo. Só que com medo, é bom ter medo. Mas o medo em excessivo te bloqueia e você não consegue realizar o teu sonho, os teus objetivos e meter a cara, né? Tem que tentar. É verdade. Legal, cara. Pô, que sucesso, hein? Eu sempre falava pra minha família, pra minha esposa, falava pra minhas duas filhas que estão em casa lá. Falava assim, um dia eu quero conhecer o voanese. Aí, ó. E assim que já chegou. Hoje... Ah, peraí. Todo mundo te segue, vô. Você traz alegria pra humanidade. É sério. Ainda mais quando o cara quer te dar um beijo, você fica bravo, virado pra... Tchá! Legal. Bacana saber que ele representa bastante pra você, viu, Chinook? Nossa. Legal. Pra mim, ele me faz euforir. O cara... O Tião lá também. Mas é... É um... E daí tem o... O Anãozinho lá também. Eu também gosto de dar muita risada. De noite ele vê esse tal de Anão, mas ele quase morre de dar risada. Cara, eu fico umas duas ou três horas. Vendo o voo, a nése. O Tião. E o... E o... O Anãozinho. O Anãozinho lá também. Rapaz, é... Os três aí... É só risada. Não, eu... Eu vou dormir, cara. Aqui por baixo... O couro da barriga, assim, por baixo da costela. Aqui eu peço que tá uns... Três quilos de pimenta. De pimenta. É ardeio. De tanto dar risada. Ah, é. É, é muito gostoso. Gratinho.